Os Teus Olhos São Cor de Pólvora e o Teu Cabelo ao Rastinho O Teu Modo de Andar é uma forma eficaz de atrair sabinho A Tua Cílio é o Teu Mistério da Criação E Sobretudo Tens Cara de Anjo Mal Cara de Anjo Mal Tudo é que estou a perder Basta um olhar teu E o chão começa a cender Cara de Anjo Mal Contigo é fácil cair Quem te ensina a ser sempre a continuar Que posso eu fazer ao ver-te acenar a ferida universal Que posso eu desejar ao avistar tal delicioso mal Que posso eu parecer quando me sinto fora de mim Que posso eu tentar se não ir até ao fim Cara de Anjo Mal Tudo é que estou a perder Basta um olhar teu E o chão começa a cender Cara de Anjo Mal Contigo é fácil cair Quem te ensina a ser sempre a continuar Por ti mandado Por ti mandado Arranjar os dentes Que compraram teu chão Por ti mandado Embora o gato Por quem tenho tanta razão Por ti deixava de meter o dedo no meu nariz Por ti eu adanava o meu país Cara de Anjo Mal Tudo é que estou a perder Basta um olhar teu E o chão começa a ceder Cara de Anjo Mal Contigo é fácil cair Quem te ensina a ser sempre a continuar E o chão começa a ceder E o chão começa a ceder